Bem-vindos ao MMO News, o seu programa de notícias de MMOs, RPGs e MOBAs. Eu sou o tio Loco Marcelos e vamos lá. Vamos falar primeiro de Elite Dangerous, um excelente simulador de nave espacial que foi lançado há um tempo aí. Essa notícia é para avisar que está chegando agora no dia 6 de outubro para Xbox One. Mais um bom jogo aí para console, Xbox One. Quem gosta de simuladores tem que jogar aí o Elite Dangerous, que enquanto Star Citizen promete, o Elite Dangerous cumpre. E é isso aí, para usuários de Xbox One, os donos do console, no dia 6 de outubro. Vamos à próxima notícia aí sobre Guild Wars 2. Tem uma novidade aí que é muito bem-vinda para mim, que estava tendo dificuldade no jogo. Essa parada aqui no canto, que é tipo uma organização dos squads, que são os grupos, tipo raid, grupo de raid. Olha que legal. Você vai poder arrastar os membros do grupo do Guild Wars 2, isso na expansão Heart of Thorns. O que facilita aí você organizar o World vs. World ou raid, porque você vai ter raid agora em Guild Wars 2 na nova expansão Heart of Thorns. Os Commanders, que é um título que o jogador ganha, poderão indicar equipes de até 50 jogadores, divididos em até 15 subgrupos. A organização disso aí é feita clicando e arrastando, como eu falei. E é muito legal, muito bem-vindo aí, porque eu, para organizar a jogatina da minha guilda sem isso aí, estava tendo dificuldade. Eu estava esperando essa ferramenta chegar no Guild Wars 2. E a ArenaNet está publicando essa semana várias coisas novas sobre Heart of Thorns, focado em guilda. Essa semana eles estão focando em guilda, como Guild Houses, expedições, arenas, PVPs. Você vai poder desafiar outras guildas para lutar na Arena do Guild Hound. Missões de World vs. World em Guild Wars 2 para guildas. Muito legal essas adições de novidades de guildas do Guild Wars 2. Lembrando que Guild Wars 2 está para ser lançado agora no dia 23 de outubro, ok? Esse mês ainda. Vamos falar de Rainbow Six. A notícia boa aí. Rainbow Six, o Closed Beta dele foi adiado para dia 4 de outubro. Ou seja, mais 3 dias de Closed Beta. Eu estou tendo um feeling bom desse jogo, estou vendo um hype grande desse jogo. O pessoal está jogando Rainbow Six, está curtindo. Eu ainda não testei, mas vou testar. Já peguei minha Ki do Closed Beta. Você não pegou a sua? Estou colocando aqui na descrição do vídeo um site para você poder pegar a sua Ki do Rainbow Six. Vai lá. Está lá na descrição do vídeo. Você pode pegar a sua Ki do Closed Beta. E até dia 4 você pode jogar, ok? Estendeu aí o prazo. E falando em betas, vamos falar de Star Wars Battlefront, que vai ter um Open Beta. Todo mundo vai poder jogar e todo mundo está louco para jogar esse jogo. Agora, no dia 8 a 12 de outubro, vai ter um Open Beta. De 8 a 12 de outubro. Muito legal. 4 dias de Open Beta. Para Playstation 4, Xbox One e PC. É claro que o que você jogar, o desenvolvimento vai ser deletado, né? Porque é uma Beta. Pode ser que tenha algum bug como toda Beta, ok? E nesse período, os jogadores vão poder testar o modo Walker Assault de 40 jogadores. A missão Survival de sobrevivência, Survival. E um novo tipo de jogo, Drop Zone. Muito legal. Também estou louco para jogar o Star Wars Battlefront. Esse foi mais um MMO News para vocês. Com notícias e dicas aí. Quentes. Novidades. Muito grato pela audiência. Deixem comentários. Assine o canal se não for inscrito. Tio Louco agradecendo e se despedindo aí. Grato pela audiência mesmo. Beijo a todos. Que a força esteja com vocês. Até o próximo MMO News. Valeu!